Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, seja bem-vindo a mais um Devocional. E você está iniciando hoje mais uma semana, você está iniciando hoje mais um dia de pelejo, hoje é segunda-feira, e eu não sei qual é a situação que você vai encontrar no seu dia-a-dia, o que lhe espera da sua vida profissional, o que lhe espera da sua vida financeira, o que lhe espera da sua vida de saúde, o que lhe espera da sua vida familiar, conjugal. E eu quero, nesta manhã, enviar-lhe uma palavra que está no meu coração e que certamente nasceu no coração de Deus para o meu coração. Porque eu acredito que se Deus colocou isso no meu coração, você está precisando ouvir. E a palavra que eu tenho para você nesta manhã é Isaías, capítulo 41, versículo 10, diz assim Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, nós temos aqui uma das mais espetaculares promessas da palavra de Deus. É o próprio Deus dizendo para mim e para você, Não temas, porque eu sou o teu Deus. Não te assombres, porque eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel, com a minha mão direita poderosa. Irmãos, isso é maravilhoso. Então, independente da semana que nos espera, do dia que nos espera, nós podemos crer, nós podemos ter esperança de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E ele diz ao seu coração nesta manhã, você que está aí desempregado, ele diz assim, não temas, porque eu sou contigo. Você que está enfermo, está com um diagnóstico médico ruim, ele te diz, não temas, porque eu sou o teu Deus. Você que está com uma situação insolúvel, a palavra de Deus te diz nesta manhã, não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Queridos, isso é maravilhoso. Este Deus que é grandioso, é poderoso, quer viver e quer te amparar nesta semana. Eu quero orar por você agora, pedindo que o Senhor lhe conceda exatamente isso que está prometido aqui, que você possa crer neste momento. Pai, eu quero pedir neste momento por este meu irmão, por esta minha irmã. Eu não sei o dia que ele vai enfrentar, eu não sei a semana que ele vai enfrentar, mas Senhor, uma coisa eu sei. Eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que me sustenta, eu sei o Deus que me mantém em pé. É o mesmo Deus que o manterá em pé, que o sustentará esta semana e que o surpreenderá esta semana. Senhor, abençoe os teus filhos, os abençoe em nome de Jesus e que esta palavra, Senhor, se cumpra na vida dele. Que o Senhor seja o Deus que ele tenha no coração e que ele não temas, porque o Senhor estará com ele. A tua mão o sustentará, o sustentará em nome de Jesus. Assim será. Amém, queridos? Tenham um bom dia, uma semana de vitória. E eu te peço, clique aqui embaixo, deixe um joinha, compartilhe esta mensagem com um amigo seu que está precisando, que está com dificuldades. E também se inscreva no canal. Que Deus te abençoe. Um excelente segunda-feira, uma excelente semana. Em nome de Jesus, fique na paz.